E fala galera do YouTube, Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estamos aqui novamente no Forza Horizon 3 filhão, e estou aqui com o Esther Online, fala aí mano, uuuh, vambora Lipão, isso aí Forza, mano hoje eu vou fazer já uma lista de metas aqui no modo copy, bora, bora a lista de metas ó, ali no fundo tem os fogos no festival, você tá vendo lá? Tô vendo Nossa, que top, o que você tá achando do modo copy do Forza, é o que você já imaginava? Muito legal cara, você ter a possibilidade de jogar tudo, porque dá pra jogar tudo com os seus amigos, é muito legal, além do que os seus amigos te ajudam a passar as coisas e tal, às vezes uma corrida que você não tá conseguindo ganhar, você chama teu amigo pra te ajudar, Às vezes você joga numa dificuldade um pouco menor, você pode desafiar, colocar numa dificuldade maior e jogar você e seu amigo contra os Dravatars, é muito mais legal Sim, eu também acho muito mais legal, ó, você já tá aqui na lista de metas, olha o estéreo com a X6 aliás X6, é, toda batida Igual a sua da vida real, né? Ah, é, ô A X6 do estéreo, né mano? Olha só, é, consigo um momento perfeito para foto no HSV GTS, ah, caminhonetinha Eu acho que é um Muscle, não é? HSV GTS? Ah, GTS Eu acho que é um Muscle Tá certo, um Muscle Aí É Parece o Subaru esse daqui Como se fosse, é É sedã de luxo Sedã de luxo Bora meu! Bora! Então a gente vai ter que saltar, né? Sim Por algum lugar pra bater uma foto da gente Uma coisa assim Vou cortar o caminho aqui, ó Corta ele, pão Moleque, muito perdedor de caminho Eu acho top quando o clima tá assim, ó Meio amarelado Sim Nossa, levantando aquela poeira como É, a gente precisa subir uma montanha Sim, já tô, já tô indo Tô como, já tô aqui, daquele jeito Já pulei Já pulei Segunda, filhão 120 metros a meta Pulei 150 Eita, ainda não pulei Vou pular agora, hein? O bom se desse pra eu te expectar Ah, você tá passando num laguinho? Eita, consegui Ah, você Boa Mas eu pulei menos Eu pulei 122 metros Sim Eu fui igual uma bala de canhão ali, mano Muito legal Muito top, velho Nossa, 7200 fãs Em um evento simples desse A média que você ganha por corrida de fãs Quanto que é, mais ou menos? É mais ou menos isso também 5 mil, 6 mil, 7 mil É Vai aumentando Quanto mais festival você É que nem, é que nem canal no YouTube Quanto mais seguidor você tem Mais você ganha Então, assim O... Quando você tem um festival Você ganha a média de mil, 2 mil, 3 mil fãs Aí você tem dois festivais Já ganha 8 mil Aí você tem três Já ganha 17 mil Entendeu? Sim, entendi É... Bem legal Muito show Ó, Stéria, eu marquei outra corrida no mapa aqui Modo co-op Show 4 quilômetros Partiu Corrida é redstone 8 mil fãs Bora Eu acho que você vai ganhar mais fãs Porque você falou que tava marcando 17 pra você ali antes É, pra mim tava marcando 17 É você na minha cola ali, né? É, você É, eu tô atrás de você Ó Pega minha punheira aí, champs Vamos lá, meu Vamos lá, meu Olha aqui, o quarto caminho geral, velho Eita Ata X6, 4x Eu tô te seguindo Não tô nem vendo a pista Nossa Eu peguei 420 quilômetros com o Venom Em uma lista de desafios Não sei se você já pilotou um carro top desses Que pega 400 quilômetros Não Ainda não É muito difícil você arrancar Quando você muda da segunda pra terceira marcha Até a quarta O carro ele fica cortando o dinheiro, velho É muito difícil controlar no começo Caraca Aí depois que você tá em 300 quilômetros Aí estabiliza um pouco Aí vai É, aí vai Ó Corrida mista Continuar campeonato E eu vou de E aí? Rã É o que? Você falou que não gosta de uma rã Mas eu vou de rã Então vai Daquele jeito Você costuma comprar caminhonetes assim Pra fazer os campeonatos Ou vai com o que você tem? Então Depende Às vezes Deixa eu ver como é que tá aqui os carros Ah, vou de zó de rã também Às vezes assim Se eu gostar muito do carro Eu compro ele Aí se eu achar que meu carro é melhor do que o que tem ali Eu vou comer o mesmo Só com o teu mesmo Saquei, bro Que nem essa corrida Você pode ir de x6 X6 também X6 também Não tem como ir de Audi R8 nessa, né? Não, não, não Porque você Você faz agora os campeonatos específicos Na hora Olha o dodge Então é bem legal É Aquele dodge ali na frente É o Challenger Eu nem vi Eu tava coçando o olho aqui É Challenger Challenger PV Bolado Esse aí é muito top Vamos aí Nosso time azul de novo, hein? Ó, a minha tá tunada E a tua também tá tunada A minha tá alugada Mas tá tunada também Mesma classe É igual Eu acho que é igual a sua Eu não gosto dela Porque ela não vira muito bem Não, a sua é Tem o vinil Padrão mesmo do jogo É Eita filhão Porque não vai dar o quê? Alipão, essa aqui Tu tem que garantir Essa aí tu tem que garantir Eu sempre uso de escudo Uso o O do avatar nas curvas Não sei se você sempre faz essa também Eu acho que fazendo isso Perde um pouco de tempo Assim, na ponta do Do lápis mesmo Sim Você bater Perde um pouco de tempo Você coloca segundo, segundo, segundo Que você vai perdendo cada curva No final já dá lá Meio minuto Sim A mesma coisa Fazendo drift Às vezes Drift também Perde bastante tempo Eita moleque Olha o estereço Da pista Filhão Corrida de titãs Nossa, quase que perdi Esse checkpoint aqui Nossa, que faz lembrar Muito um lugar Que agora esqueci Que jogo que era Mano Não é o Dirt? Acho que era o Dirt, mano Tinha uma corrida No Dirt Que é tipo Numa Parece Uma fábrica Sim É uma fábrica Dessa Eu não sei se é É É É Nossa, tô batendo O general Que isso, mano Só escuta O primeiro O primeiro Tá muito longe É o Mr. P É Não sei se eu vou conseguir Chegar nele Não Vem aqui, meu Estou chegando 1700 Eita, já é a última volta, Alex Sim Agora Agora que eu comecei A enxergar ele Mas ele tá bem longe Agora que eu consegui passar Aqui o maluco Ó, tô Atrás de você Bora Nossa, pensa Falta aqui, meu Eu até comecei Razoável bem Assim, mas aí Eu acabei batendo Muito Ó, aqui que eu bati De geral, velho O que você achou Da Han, Estreirinho? Ah, eu prefiro a Raptor, mano Mil vezes As curvas Mil vezes porque eu não vou conseguir ganhar Meu Não vou conseguir ganhar Ele põe Nossa, cheguei colado com o cara Não consegui passar Mas eu não sei A gente ganhou com 1800 pontos Conta 250 Sim, conta mesmo As curvas da Han É meio tensa É muito pesado, velho Sim, ela é muito pesada Por isso que eu não gosto dela Pesada Muito pesada É, a gente venceu, né? 1800 Sim, sim Ó 1 e 2 Han Runner Vamos ver aqui os fãs Igual você falou Às vezes, chegando em último A gente ganha mais fãs do que Não digo em último Eu fiquei em primeiro Porque às vezes você fez bastante drift Você passou bastante Você ficou muito tempo no vácuo No vácuo Às vezes eu estava bastante tempo na primeira colocação Depois perdeu, retomou Sim Isso faz você ganhar fãs Ó 11 mil Quanto mais emocionante a corrida Mais fãs você ganha Ó, do nível 10 Vou rodar aqui a roleta Pra ver que eu vou ganhar Nossa Meu Deus do céu O que você tirou ele, pô? Ah, ganhei 50 mil Ganhei 25 Eu ganhei Eu ganhei 15 Mas aí tem o dobro, né? O VIP É, aí o dobro vai pra 30 Mas, porra É, eu ganhei 25 Ó, ganhei 8200 fãs Ganhei mais fãs agora do que antes Ó, tem uma mensagem aqui Deixa eu ler Ah, eu posso escolher aqui, ó Dois lugares O Surf, Paradise Cidade Moderna, Beira do Mar Aço, Vidro, Curvas e Ângulo Reto Ou Vale do Iara Região dos Vinhedos E aí? Qual que eu escolho? Surf Paradise, que é a cidade Ou a região dos Vinhedos Que eu acho que é perto do deserto, né? Como é que é o nome? Kim Kim Ueda Valley? É Como é que é o nome? Vale do quê? I-A-R-A-V-A-L-E Festival I-A-R-R-A Sei onde é que viga Regaça aí Onde tu mandar a gente vai O teu tá na cidade, né? O meu eu tô no segundo O evento eu tô na cidade Surf Paradise, né? Isso Mano, tem um bagulho de vinhedo aqui Vambora Onde tu mandar a gente vai Vou pra cidade Pra eu ficar junto contigo Bora, 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 bora Beleza, a menina tá falando Me dá um nervoso, velho A gente fica escutando o que a mulher fala Continuar Ó, sério Eu preciso definir uma rota até o novo festival Construir um novo local do festival Que máquina que você tem top aí? A minha máquina mais top é o Viper É o Viper? É, quer ir lá trocar? Eu vou trocar Vamos pegar um... Vamos bater um X1 Você consegue ir aqui no... Aqui no deserto? Consigo, consigo trocar Vamos lá Que a gente vai fazer uma viagem meio longa Até no... Já tá amanhecendo? Ou tá anoitecendo? Acabou de ficar de noite, não foi? Não sei não, hein? Nossa senhora Eu bati aqui Como? Daquele jeito É que você tá andando na contramão, Lipão Aqui é a mão contrária É, tô ligado É... 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 É que nem no Eurotruck Cada acidente, mano É só... E chamar lá pra Inglaterra, velho Que eu começo a bater tudo Mas praticamente todos os veículos aqui são... Estão com o volante normal, né? É... Não, beleza Ó, vai ser uma viagem noturna Pegar a estrada Até no próximo festival meu aqui E... Eu vou pegar o carro mais pica Que eu tenho aqui Pra eu te deixar só no vácuo É... O meu mais forte é S... S1, eu acho Que é o Viper S1? Deixa eu ver o meu aqui Bom, eu tenho um Audi R8 S1 Eu tenho uma 458 Italia S1 É... Um Shelby Esse aqui que eu nunca sei falar o nome Que é Coen... Coeniseg 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 1 Sim Caramba, tu já tá milionário aí Que é classe S2993 Esse aqui pega... Custa 3 milhões esse daqui Caramba, você já tem tanto dinheiro assim? Esse aqui eu ganhei, meu filho Caramba Eu vou com o meu Viper Que é o que eu tenho mais forte Qual classe que ele é? S1 Qual que é o número? S1... É 900 900 900? É S1 900 Entendeu Eu vou com a minha máquina Pode ir do que você quiser Coeniseg Boa Aê moleque Deixa eu sair aqui da oficina Você gosta de também fazer esses passeios até... Próximo dia Sim, sim Pra caramba Ó, deixa eu marcar no mapa Eu acho que pra você também vai aparecer Tá aparecendo aí? Tá Olha a reta no amanhecer Eu acho que tá amanhecendo já Meu Deus Bora, Lipão Esse carro, como eu falei pra você Eu perco muito o controle dele nas primeiras marchas Ó Tá cortando o giro dele Tô vendo Ele é uma máquina mesmo Ó, filhão Cara Mano, o painel é uma beleza Todo azul, velho Eita Eita, nós 380 Caraca O meu não chega nem 280 Tem 400 quilômetros Meu Deus Eita Olha essa reta, mano Caraca, velho Eu não tinha feito um top speed com esse carro aqui Eu acho que ainda não Eu acho E aqui é o lugar certo Que é uma retona Retona? Nem no Forza 2 não tinha uma reta desse tamanho Não, ótimo Pois é, aqui é bem reta mesmo É, mas aqui tipo a reta é reta mesmo Ó, 435 É, lá na Lá no Forza 2 tinha freeway Só que ela ia virando um pouco Aqui é reta, reta, reta Ó, isso é que eu latirei o velocímetro Caraca, sério 435 Chegou antes Nossa Senhora Meu Deus Se você achar uma pedrinha aqui na pista Eu já capoto Ah, você voa É Meu Deus Nossa Senhora Beleza Eu retomei já pra pista aqui Moleque Nossa gente Vamos acontecer um acidente Nossa, capotei Sério? Capotei Nossa Deixa eu ver onde que você tá no mapa Também andando rápido assim Nossa, você já tá na minha cola Pô, você andou rapidão também, mano É que você capotou, né Nipão Ó, deixa eu te falar que eu não conheço a cidade aqui ainda não A gente jogou antes na demo Eu também não conheço muito não Mas não era aqui nessa cidade não Nesses prédios aqui Não, não era aqui não Você tá curtindo jogar na cidade? Cara, é legal Lá é assim É Como é rua fechada assim Tem bastante movimentação de carro Em algumas missões E É bem difícil Porque assim Você tem que frear bastante Virar bastante Enquanto no deserto assim É mais reto e tal Sim É diferente É tranquilo Cada lugar, cada região Tem as suas características Isso é bem legal no Forza Aqui na cidade você vai usar Mais o drift Vai usar mais virar e tal Carros um pouco Com uma arrancada mais forte E um pouco menos de reta Enquanto em outros lugares Você usa mais reta São pistas mais off-road Aqui é 100% o asfalto Então aqui Carros japoneses Dominam, por exemplo Dominam Mais drift Essas coisas, né Sim, é Ih, que bom Cheguei primeiro que você, otário Tava fazendo um drift Ele, mano Aqui que vai ser o festival, né Sim Pra você Ali não tá aparecendo nada também Não tem nenhum festival Nada do tipo Não, pra mim não Pra mim é abre agora Festival amarelo Você vê essa cutscene aqui também ou não Não Isso aí é tudo teu Ó, vamos ver o festival Tcharam O teu também fica nessa região, o festival Que para a barreira de larveda É uma obra de arte Mesmo isso sendo uma autocongratulação Autocongratulação Beleza Vamos ver como que tá o festival Se está do mesmo naipe Lá do deserto Continuar Tem várias novinhas Ah, eu posso escolher um carro novo Legal Ó Tem um Camaro aqui Z28 De 1970 Tem um Charger De 69 Dark Um Dodge Kart Super Stock Um Falcon Mano, eu vou de Charger ou Camaro Qual que você acha melhor? Eu peguei o Challenger RT É esse que tá aparecendo? Não Qual que é? Aqui pra mim aparece só Ah, eu peguei o Ford Falcon Eu peguei o Ford Falcon É bom o Falcon? Ah, eu gostei dele Não é ruim não O Charger eu acho que é muito ruim de curva, né? É, ele é bastante forte Mas depois eu comprei um Challenger Ah, eu peguei um Camaro mesmo Eu estou arrumando aqui o design dele Meu, eu vou pegar um carro top agora Que você vai ver Top? Vai ver um carro top É chave? Mas é chave? É chave, é chave Ah, mulher Esse aí não tem pra vender Ele é um carro de celeiro É um carro escondido E qual cor que você acha que a gente precisa colocar em um carro Pra ficar chave? Ah, isso é que sabe O rosa eu acho que fica chave, né? Rosa fica chave Rosa fica muito chave Nossa Vou me esconder aqui Vou me esconder aqui Pra quando eu aparecer Você ficar impressionado Eu nem tô tunando muito aqui as máquinas Eu também não Ó, aqui tá aparecendo algumas corridas pra mim Beleza, preciso definir alguma rota Tá Define uma rota ali Ah, aqui tem a... Eu escolhi um patrocinador de rádio Essas coisas Vai qualquer coisa mesmo Beleza, e mais uma aqui Aí, terminei Onde que você tá? Eu vou passar aí na sua frente Aí, não pão Passa aí Passa na sua frente aí, meu Que isso? É um punk isso aí, mano Uuuuuh Que carro e chave, mano Pera aí que eu vou virar Aqui daqui não vira muito bem, não Espera um pouco O que você achou do meu Uuuuuh Seu outra chave, ó Mas não mais chave que o meu E o meu tem só três rodas Se tem um carro antigo que eu queria ter É uma Virick, velho E esse carro aqui, Nicole Ele precisa de carta de moto pra pilotar Ele não precisa de carta de carro Sério? Sério Que bizarro, velho Aí, gostou? Gostei, mano Chave? Vambora Vamos passar lá aqui mesmo Esse aqui é potente Eu até já marquei no mapa ali, ó Vamos lá Mano, eu sou apaixonado pelo Maverick Vai ficar apaixonado por esse carro aqui Meu Pera aí que o meu Ele só chega até 60 km por hora Ah, entendeu, entendeu Ó, é um circuito maluco aqui Tá, beleza Ô, 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 ô Peguei o Z28 Camaro da Chevrolet Beleza Uou Horizon Z28 A gente fez Foi no começo do vídeo Aquela Lista de metas lá, né O Jump Uhum Chave Esse campeonato aqui Essa ideia era bolada aqui Pra organizar o evento De classe que era os carros Eu escolhi um classe C Era classe C? Hum... Não me lembro Eu tô com um Camaro aqui Z28 Não vi qual classe que ele é Bom, vamos aí Deixa eu ver Vai começar Hora do show Que isso Só máquina Só Dodge Campanha de cooperação Circuito das Três Pontes Você pegou um Challenger Hum... Como que a pronúncia daquele Segundo colocado ali O blue O mancho O carro dele é um Pontiac 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 GTO É... Afinadão também Bora Lá vai Pega a minha Pueira, filhão Só fumaça Só fumaça Só fumaça Que doideira, mano Visão do cockpit Show? Muito show Antigão Volante grandão Parece um volante de Kombi É, volante de Kombi Vou com a visão do cockpit também Só banheira Só banheira Bow Bow Eu acho top O som das batidas É só bow Sim Mudou bastante Eu falei isso no vídeo meu Eu vi, pô Você falou que Parece um Parece o barril do Chaves Só que o barril do Chaves É de madeira Parece aqueles galão azul Nossa Ah, não freiei Eu vi que a A lista tava vermelha Só que eu falei Pô, eu acho que dá Tempo, saco Aqui é que nem eu te falei Muito freio Carros mais fortes Que nem esse Que a gente tá usando E... E a tensão Porque aqui é tudo fechadinho É muito cotovelo Muito cotovelo E esses carros Eles não viram muito bem Entendeu? Sim É só uma máquina antiga É, se fosse tipo um carro japonês Um... Um Silvia Ou se fosse um... Um... Sei lá Um Honda Civic O RX-7 Era outra coisa O RX-7 também é japonês Não O RX-7 é Se fosse algum desses Algum Mazda Algum desses Era mais fácil Agora Esses americanos clássicos Numa pista Que é curtinha É uma mão vai Outra vem E... E só cotovelo Nossa Pô Parece o surdito de Mônaco Da Fórmula 1 É o Mônaco Que é tudo fechado Sim, sim É Eita filhão Se fosse um... Um RX-7 aqui Velho Eu ia sair Cargando pneu Nossa Cada curva É o carro do pneu Coisa bonita de se ver Ah, cachorrão Olha a chuva vindo Cuidado Com a chuva Esses carros aqui Eles não param É um sabão São bem pesados É Será que vai aquaplanar Alguma região aqui? Com certeza Eu gosto A ponte Uma aposta de água Tá com cara de chuva mesmo Tá chovendo Parece Miami aqui, velho Nunca fui ele, pão Eu também não Nunca fui, cara Nunca fui também não Pra saber, mas O Patife falava Falando pra gente Que parece Miami, né? Ah, sim O Patife é viajado É, viajado Viado e viajado É, viado e viajadão Ainda bem que digo Não é viado 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 Não viaja muito, né? Aí, tá vendo? Tu foi falar do pontinho aqui do cara, Lipão E ganhou? Ele ganhou Cê é louco, mano Ganhou de mim Ganhou de mim Mas foi top, senheiro Foi top Diferença de 100 pontos só É Meu pra vocês Pois é Que o bom é a gente jogar Em comparação é isso, velho Um amigo ganha E depois outro ganha Os dois ganham Os dois ganham Ih, rapaz Ganhei menos do que antes Créditos aqui Aquilo lá tava mais avançado também Lá tava Ó E aquela era a última corrida do festival E quando é a última corrida do festival Pra abrir outro É sempre dobrado Eu ganhei 17 mil fãs, velho Aí, eu não ganhei nada Eu ganhei Ah, não Fãs, tá Eu tô vendo a roleta aqui Que eu rodei agora Ganhei merda nenhuma de novo Ganhei 20 mil 20 mil Que beleza, hein Que beleza Ó, a cidade aqui tá top, mano Tá top demais Isso aqui, cantando pneu Do meu Camaro aqui, boladão Isso, né, né Valeu aí Mais Valeu, Lipão O vídeo zica da galáxia Que copo no Forza O jogo tá incrível Tá sensacional Gostaram do vídeo Deixa um like Explode aqui Like pra mais vídeos E eu vou gerar o nível Pra finalizar É isso aí Meu Deus do céu Ih, não gerou o nível Vou ficar do seu lado Pra te dar azar Vou ficar do seu lado Pra te dar azar Isso aí é a opção Deixa eu ver em opções É... Deixa eu ver onde que faz Pra eu gerar o nível aqui Acho que é na segunda opção Social Deixa eu ver início Hum... Ah, não tem mais aqui não Não tem, ó É em... Em... Como... Em progresso, em progresso Aí você vai em sorteio Não é? Ah, sorteio Beleza, tô gerando o nível Acho que é isso Nossa senhora Então pera, deixa eu chegar perto de você Pra te dar azar Ah... Essa vai ser ruim Essa vai ser ruim Essa vai ser ruim Ah... Ah... Foi malzão Porque eu tava perto, tá vendo? Nossa, podia ter ganhado no cavalinho, mano Bom, gente É isso aí, então Passa no canal de história É nóis Até o próximo vídeo Um abração Um beijão E fui Tchau 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 Tchau